Música Galerinha, olha o riozinho aqui, quantos? 60 rios? 60 rios do rio, olha os bonequinhos também E os brinquedinhos? 3x10 3x10? Os pequenininhos também? 2x3x5 3x5? Tem mais aqui, esses aqui, o Hulk e o... 10 cada um 10 cada um De play esse aqui? De play, prensado Olha a qualidade da vida Olha o risco Show de bola, deixa eu ver Zero Quanto, Diego? 15 rio 15 rio 15 rio Aí, olha Você viu a mídiazinha? Show de bola, né? 15 rio, galera Vai reto aqui, ó De play 1 Bom que o leitor aguenta mais aqui, né? Daniel, você tem lá o PL também? 120 rio O PL não Daniel, só ele tem Paralelão Reto Depois da barra de play Controle de play Controle de Xbox 100 rio 150 rio 4x100 do Super 3x100 3x100 Aí, galera, ó Um joguinho da hora aí, ó 3x100 Aqui tem separado aqui os topzera Eu tô assinando 220 Esse do Ultimate Kick aqui tá quanto? Do Mega? Esse tá 280 200 rio 280 Ele tá 280 Vamos ver como tá aqui, ó Ah, legal Bem um posto, né? Um postozinho Esse cartucho de 64 aqui também, ó Uma coisa linda, uma coisa linda É esse daí, ó É 200 rio Sabe qual é esse daí? Sim É aquele que dá 12 Você dá 12 Dois que dá no cenário 12 só no carro, né? Ah, legal Empina O Super Mario 64 180 É Legioso aqui, ó 100 pila Tem mais aqui Tem um Mega na caixa Quanto? Esse tá 400, tá? Porque, ó Vamos ver 400 reais Aí só sagadinho 400 Ó Fonte da Sega É o cabo Cabinho também da Sega Fito original, ó Fito original Fito original Certo 400 pila, galera Ai, galera, ó Uai, velho Quem lembra? Quem já usou desse na época? Novato ainda vai saber quem é, não, hein? Top demais, hein? Ó, na caixa Com manual, ó Eu ia pra escola Pro curso Escutei muito isso aqui, viu? Dá um salve aí Comenta aí, galera Quem já Já teve um desse Vamos ver Xbox One na caixa Quanto? Mil Mil reais, ó Vai com o que? Controle? Controle original, ponte original Jogo do GTA V Do headset Show de bola Mil reais, galera, ó Tem garantia? Tem garantia Tem garantia, galera 500 gigas de memória, né? Opa Ó, galera 100 reais aqui o Master Completo, com controlinho Meguinha completo, quanto? Até 300, então dá pra fazer isso 3, então Play 1 300 com controle original Com controle original Dois jogos Certo Game Boy? 450 Funcionando certinho 100% Vai com o joguinho do Mario Kart O joguinho do Mario Kart? É original, galera E os Game Boy Color aqui? Tá 350 caro 350 caro, velho Tem o joguinho também É Só esse que não tem, né? Esse não tem, mas ele Esse eu tiro o desktop Entendeu? Esse daqui, ó Olha como que tá Esse caduço Tá lindo, mano S40 e tal Isso aqui 600, certo? Um cartuchinho, controle 500 500 O preço tá errado Ah, tá 500 reais Depois eu peço como é Beleza Do super branquinho, assim? 250 caro Do Mario Kart Original, o controle original Tá bom Certo original Certo original E o Famicom? 500 500 também Tá vendo? Essa já tá com o preço original O preço aqui ela não tirou Ah, beleza Aí, galera, ó Tem uma pancada de jogos aqui também, ó Play 4, Play 2 Aí os preços é variado, né? Tem de 30, 50 Ó, 50 É que ela tirou, Fabio Eu tô com o Mortal Kombat Eu vi esse Mortal Top E esse jogo de Play 2 também A partir de quanto? Play 2 varia, né? Tem jogo de 40, 50 Ah, legal 80, 70 Mas tem um justiça tudo bom E do 360? A partir de quanto? 30 30 até 100, lá 30 até 100, galera Ó Miniclé, Fertal Jogos de Wii, ó Só vi aqui na banca do Diego, galera Na Praça 8, ó Todo sábado Das 6 às 2 da tarde Olha, galera, ó Olha o DigiPlay aqui, ó Olha os cartuchinhos Olha só Ó a Fertal Deixa eu ver Caramba, ó o peso da Fertal Cê é louco É? Quanto? Isso aqui? Então, na verdade Eu tô comendo R$ 600,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00, galera, ó Mas é bichão, né? E os cartuchinhos, né? Os cartuchinhos Televízo, passo, cartuchinha Olha aí, ó Muito legal, né, galera? Colecionador que não tiver É, topzera, ó Acabei de negociar com o rapaz ali, ó R$ 30,00 Abre aí, Samurai Pra nós mostrar como é que tem Como é que veio por dentro Ah, não Só abre a tampa aí Aí, ó Vem até com um flat, ó Pra colocar, ó Caso não pegue esse Coloca o outro Os caras invocados mesmo, hein R$ 30,00 Não é riscar, né? Vou levar Salve, galera Fabregame na área Galera, mostrar pra vocês aí Os itens da caçadinha Não foi muita coisa, tá? Peguei um Master System, ó Até bem conservado Veio com dois controles Mas o outro controle O rapaz falou que não tava funcionando Tava tudo cortado o cabo, né? Então vou testar só com esse E um Playstation 2 também O rapaz falou que é só pra UPL, né? Só tava ligando na imagem Mas eu vou colocar um joguinho aqui Pra fazer o teste, né? Beleza, galera? Tá até acendendo a luz, deixa eu ver É, tá acendendo a luz, ó Beleza? Já tá tudo instaladinho aqui Mas antes do teste, galera Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho Deixar seu like E também sigam os canais parceiros, tá? Chavo Retro e ArcadeCast E os parceiros também do Instagram Karoicea Sublimação Nerd The Game E a Bibi Bazar, beleza? Então vamos lá pro teste rapidão Vamos lá Coloquei aqui o joguinho Vamos ver se vai ligar Ligou da imagem Rapaz, eu vou colocar pra UPL mesmo É, só tá ligando dando imagem mesmo Leitor Já Elvis Beleza? Mas funcionou, né? O importante é que Funcionou pro objetivo que eu queria Que é pra UPL Beleza? Tirar aqui o Coisinho Joguinho Agora vamos pro teste aqui do Master, né? O Masterzinho tá bonito Tá bem conservado Antes do teste aí, galera Vou pedir pra vocês Me seguem lá no TikTok E no Instagram Geralmente eu tô colocando as coisas Com antecedência lá, tá? Tem coisas que às vezes demoram um pouquinho Pra sair o vídeo E eu coloco algumas partes Algumas cenas de uns games Que eu acabo vendo lá Que dá mais destaque Eu acabo colocando no Instagram E no TikTok Beleza, galera? Então vamos lá Isso aqui eu vou testar na outra TV Não vou testar nessa aqui não Vou testar nessa Vamos ver se vai funcionar Liguei Aí, ó De primeiro, galera Funcionando Nem o rapaz falou Isso aqui foi R$40 Vamos ver Aí, ó Funcionando Beleza E a Sonic Aí, ó Funcionando Controle também, ó Tudo certinho Vamos ver Pra trás Pra frente Pra baixo Pra cima A Aí, ó B Certinho Tá funcionando Beleza? Start Vamos ver Startzinho Agora Start aqui não tá funcionando não Agora eu não sei se é no Não lembro se é no Start aqui mesmo Que pausa No botãozinho Mas é isso aí, galera Tá ligando Tá funcionando os botões O controle Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Fazendo vídeo rapidão aqui É nóis É nóis Fui! Tchau 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 Tchau